Os 16 desejos de Júlia Até os meus 16 anos eu quero me aventurar na cozinha Olá gente, penúltimo dia de Júlia Plus E hoje vim com uma coisa quase inédita nesse canal Que só teve um E hoje vai ser uma coisa muito diferente Gente, se segurem Segurem porque é uma coisa muito louca Muito ó Surreal Estamos num tempinho de Tcharam Friozinho E quem já me acompanha no Insta Sabe que isso pra mim é sinônimo de Isso aí, a resposta tá dentro de vocês De o que? Brigadeiro Porque pra mim Não tem desculpa maior do que essa Então Vamos fazer um brigadeiro 2.0 Pra esse Júlia na cozinha Então é um impossível Tchau A Júlia está diferente Desde aquele vídeo de semana de looks Agora ó Estamos vendo uma mudança Então este é o meu look de hoje Eu amei E agora bora Tudo bem, tudo bem Olá Pracil Chegamos Nossa, não trouxe meu tripé Assim Corta toda a ceninha bonitinha que eu fiz, tá? Ai Jeová Tem valor Bom, hoje iremos fazer um brigadeiro de cookies Gente Assim Fiz pela primeira vez com as minhas amigas E assim a gente descobriu o ouro A gente fala assim Porque é muito, muito bom Já mostrei várias vezes no meu Instagram Então achei que ia ser engraçado E ia até haver eu fazer esse negócio Porque eu não sei fazer nada na cozinha Então Pra ter um negócio meio diferente Entendeu? A gente fazer uma Entendeu? Então eu vou fazer um brigadeiro de cookies Mas é maravilhoso Então Não tá tão feio assim E bora para os ingredientes assim Let's Então eu não vou precisar de Uma bandeira fofa Brincadeira Mas a gente faz Porque a gente ama o frufru Leite condensado Margarina E Nescau E o toque final O que? Cooks Vamos começar Olha a poxa Juro, ficou muito fofa Ana Maria me comprou Eu aprendi com a minha tia Não fazer tudo assim Sabe? Antes eu fazia inteiro Então agora é bem melhor Porque aí eu faço só de pouquinho E aí é mara Pra vocês Ai meu Deus Isso nunca aconteceu Ai porque eu tô gravando Gente Olha Eu nunca fiz isso Não faço a mínima ideia De como Que faz isso Mas eu vou conseguir Ai meu Deus Tá indo Ou não É só ilusão Gente Isso nunca aconteceu Meu Deus Eu não acredito Gente Quem disse Que eu não tenho habilidade? Quem disse? Mano Eu tô com cinto Deus é fiel demais Tudo bem que a tampa Ficou com Deus Mas isso é o de Deus Gente Deus Obrigada senhor Meu Deus Te deu certo Passada chocada Pessoal Deu certo E eu também coloquei Num potinho Tal Moço do lixo Não se cortar Nem nada E agora Eu vou colocar Mais ou menos Não sei Tá Vai no olhômetro Gente Eu sou assim Mestre na cozinha Eu não me sujo Eu não sou desastrada Não sou Não se precipitem Em falar que sou Entendeu? Ai gente Eu sou muito desastrada Na vida Eu sou assim Bom é que vira conteúdo Né pra vocês E vocês vão dando risada Agora A gente vai procurar Assim Eu tô ensinando aqui Mas é brigadeiro normal A princípio Entendeu? Mas eu vou falar Porque o vídeo é esse Entendeu? Então É isso que eu vou Entregar pra vocês hoje Então Por isso que eu tô falando Como se fosse Muito difícil E tal Eu consigo sujar Coisas que não era Pra sujar Entendeu? Antes só minha prima Fazia os brigadeiros Agora ela me ensinou E agora sempre sou eu Assim Porque ela me ensinou As técnicas dela Então A gente mexe tudo antes Essa panela Tá linda Maravilhosa Mas esses dias Eu fui tentar Uma panela nova E não ficou bom A gente vai nessa mesmo Que é a que eu gosto Eu fico impressionada Gente Eu fico impressionada Comigo mesma Pô, meu pai Mexi aqui, ó Tá vendo? Mexi um pouco E agora Eu vou ligar o fogo E, ó De leite condensado Eu pus mais ou menos Essa quantidade Tô pensando Enquanto eu mexo aqui Eu tô pensando O que que eu vou assistir? Eu queria muito assistir Aquele Eu acho que é da Netflix Que é A semana do Uma excursão cristã E tal Eu acho que vai É muito lindo Então eu quero assistir Acho que eu vou assistir Ele hoje E os primeiros vídeos Aqui do Filho a Mais Que foi um vlog Que eu também fiz Do verdadeiro, inclusive Falei de um filme Que era A Extraordinária Garota Estrela Gente, que filme incrível Incrível Ele parece assim Super bobinho Tipo, chato Mas Ele passa um negócio Muito legal Até que comentei com vocês Mas eu tinha assistido Tipo, metade do filme Que ela faz as coisas E não mostra Que foi ela que fez E é demais O que ela faz Faz o diferente No dia das pessoas E isso é incrível, né? Só que depois Ela descobre Mesmo ela sendo incrível As pessoas não achavam isso dela Ela tinha ações incríveis E as pessoas não estavam Contentes com aquilo Tipo, o que? Ela era diferente E aí o namorado dela Falou assim Por que você não é igual Todo mundo Não sei o que? Aquela questão O diferente incomoda, né? E ela era demais E aí acabou que ela mudou Ela Por ser mais cômodo, né? Porque o diferente assusta E não por ela Pelas outras pessoas Só que ela não era feliz Tipo, não sendo ela E as coisas que ela conquistava Ela percebia que ela estava sendo a estrela E não essa outra que ela inventou Então assim, moral Você é diferente É você Você não tem que se mudar Por ninguém E as pessoas nunca vão estar contentes Você fazendo coisas que É incrível você olhando de fora Mas você não vai agravar todo mundo E você não tem que mudar com você Tipo, juro Eu achei muito, muito incrível esse filme Eu amo que a Disney Parece que faz muitos filmes Parece que você é bobinho Mas sempre tem uma lição, sabe? Achei fofo E lindo E agora Que o brigadeiro já está quase no ponto A gente vem com o ponto Amo E aí Eu coloquei alguns agora E aí eu espero um pouquinho esfriar E coloco mais Porque ele derrete Tá vendo? E também coloco mais em cima E fica Simplesmente Top Perfeito Já cheguei aqui no meu quarto Com o meu brigadeirinho Maravilhoso Minha aguinha Gente, juro Façam nesse terçol Ainda mais se tiver friozinho Como tá neste domingou Coloquei os cookies em cima Ficou mais ou menos nessa quantidade É porque eu já comi um pouco Perdão No meu filminho E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse chulha na cozinha Assim, ó Super diferentão Curte, comenta Se inscreve Me siga lá no Insta Amo muito vocês Obrigada por tudo Beijão E até mais Tchau Até o meu último desejo